Vídeo chocante, um padre faleceu diante dos fiéis durante uma missa e o mais impressionante de tudo, ele tinha apenas 32 anos. Bom, se você caiu aqui de paraquedas, não conhece esse canal ainda, aqui eu trago notícias de tudo, do mundo dos famosos, também de youtubers e notícias como essa, que são curiosidades do mundo afora. Então antes de tudo, clica aqui no gostei, logo em seguida você pega, se inscreve no canal e toque no sininho das notificações, ativando as notificações todas, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta. E todo mundo sabe que durante a pandemia causada pelo coronavírus, famosos para fazer seus shows, os cantores estão fazendo lives e tudo está se adaptando. Também estão tendo muitas aulas online, aulas de música, aulas de inglês, até aulas de escola mesmo, de faculdade. E com a igreja não é diferente, muitas igrejas também revolucionaram o seu modo de fazer as missas ou as orações. E estão fazendo de forma online, porque assim os fiéis ali podem sentar em seu computador ou até mesmo no seu celular e assistirem ao culto, à missa e tudo mais. E neste último domingo, dia 31 de agosto, aconteceu um caso chocante, porque ali durante uma missa online, diante dos fiéis, um padre acabou falecendo. O caso aconteceu na cidade de Douala, no Camarões, que é um dos países africanos que mais tem sofrido com a pandemia do coronavírus. Portanto, o pessoal lá não está saindo de casa, até porque lá não tem só esse problema, né? Problemas econômicos também são muito existentes naquela população. Outras doenças também que só tem na África. Então é uma situação muito complicada para Camarões. E ali o padre estava em uma missa. Ele se chamava Judith Tafon e tinha apenas 32 anos. Durante a missa ali, ninguém esperava que isso acontecesse. Ele caiu. A cena é realmente impressionante, o vídeo é chocante. Eu vou rodar o vídeo aí agora para vocês, mas se por algum acaso você não queira ver esse vídeo, você só esteja aqui pela notícia e não pelo vídeo do acontecimento. Não é um vídeo que vai te causar algum trauma, é só uma queda. Mas por algum acaso tem pessoas que não queiram ver, por ser uma cena ali considerada pesada, né? Então caso você não queira ver, pule esse vídeo aqui 45 segundos depois que eu vou falar a causa da morte. Vou continuar o vídeo, a notícia. Mas agora eu posso dizer, né? Roda aí o momento em que o padre caiu durante a missa online com diversas pessoas assistindo. Uma ocasião de graça a Deus, de reconhecimento aos homens, mas também uma ocasião de interpellação missionária. A ocasião de graça ao Senhor. E aí depois dessa queda, o padre acabou não resistindo, ele realmente faleceu. E a agência de notícias local ali do Ala, que é uma cidade pequena no Camarões, confirmou a morte desse padre, porque o vídeo rodou as redes sociais, viralizou no momento em que aconteceu, né? Não é para menos, até porque é uma cena chocante ali, né? Durante uma missa online, ainda mais por ser um padre extremamente jovem, de 32 anos. Então o pessoal fica imaginando, por que será que ele morreu? Até especulações de que o padre estaria com o coronavírus durante a missa ali, foram criadas, porque o pessoal especula mesmo, mas não. A morte dele foi por conta de uma parada cardíaca fulminante. E tudo parecia bem ali durante a missa, não se tem informações se ele tinha outra doença, se ele já vinha com problemas cardíacos. E ele estava bem, um padre jovem, normal, e teve um mal súbito, e faleceu. Nossos pesares aqui para a família desse padre, para os conhecidos, para os fiéis que o acompanhavam. E o velório dele deve acontecer aí nos próximos dias. Bom, foi isso a notícia de hoje. Se você quer mais notícias como essa daqui, notícias sobre curiosidades do mundo todo, eu sempre trago aqui no canal. Então não se esqueça, já clica aqui no gostei, logo em seguida pega e se inscreve no canal, e toca no sininho das notificações. Estamos chegando na marca de 500 mil inscritos. Vamos bater logo essa marca aí, e assim você fortalece o canal para que eu continue com esse trabalho aqui, sempre trazendo notícias do mundo todo, em primeira mão para você. Muito obrigado pessoal, até o próximo vídeo e falou!